Olá, galera! Olá, bonitinhas e bonitinhas! Estou bem com vocês, meu líder, e hoje eu e a Dino vamos conversar um pouquinho sobre o que é Dino. A gente vai começar a fazer um livro que se chama Hambúrguer. É, é. Um livro chamado Hambúrguer. Hambúrguer, que você lê com a boca. E estamos vivos, produzidos por seus colegas. Passe um. Oi, gente, eu sou a Dino. Eu sou a Jéssica. E esse é o KPTV. Nesse primeiro episódio do Cafe Reveal, nós vamos estar experimentando alguns hambúrgueres coreanos em parceria com o Café Store. Café Store é um coffee shop coreano aqui no Bom Retiro e, além dos hambúrgueres coreanos que a gente vai estar experimentando hoje, a gente tem a opção brasileira, tem muitos chás coreanos e muitas, muitas outras opções no menu que você pode conferir vindo. Aqui nós temos o cardápio. Nós vamos pedir coisas agora. Qual o seu pedido, madame? Espero esses dois colheiros. Olha, aqui tem opções de hambúrgueres coreanos. A gente vai pedir, ó, tem quatro. A gente tá com muita fome, então a gente vai comer os quatro, mas a gente vai pedir dois em dois, porque eu acho que eu explodo se eu comer os quatro. A gente não vai conseguir comer os quatro não. As opções que tem aqui são opções que tem com e sem bacon e tem com e sem ovo. A maioria deles leva molho de maionese e pimenta, o hambúrguer em si, obviamente, e... A salada. A salada, exato. Nesse caso, eu não como ovo. Então a parte do ovo fica comigo. A senhora aqui vai comer os hambúrgueres de ovo e eu vou comer os hambúrgueres sem ovo. Eu vou pedir o corean hambúrguer e eu vou pedir o ovo corean hambúrguer. Chegou o hambúrguer! Nossa, esse foi o pedido mais rápido que eu já fiz. O negócio aqui é bala, né, louco? E... Olha que bonitinho que ele é! Cadê a câmera de perto aqui, produção? Olha, tem molho aqui. Esse daqui é o sem ovo e esse claramente é o indicante. Eles são iguais, a diferença realmente é que ele tem ovo. Se você não gosta, então toma cuidado que você tem essa opção, você não precisa pedir e ficar tirando. Exatamente, tem opção sem ovo, é só ler direitinho no cardápio que tá bem explicado lá. Agora vamos ver... Essa batata aqui é muito legal porque ela é uma batata canoa. Ela é esse negócio aqui, ó. Diz o do bobo. Brother! Que ela é bonitinha, ela não é aquela palita normal, sabe, chato. Aqui os negócios são descolados, tá vendo? Aqui é um negócio descolado, tem um cenário super descolado aqui atrás. Você pode sentar aqui... Você pode sentar aqui pra comer e tirar fotos aqui e falar que tava no copy review também. É, isso aí. Não é? Não. 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 Tá, agora é a hora da verdade. Primeiro foi a batata. Batata. A batata é boa, gente. Não leva o piso de batata. Mas eu quero comer. Essa batata é da hora. Tá tocando sem matriz aqui porque a batata tá muito boa. Se a batata do lugar é... Peraí que eu tô falando com o cachê, peraí. Tô aqui com o pão cloro, mas não dá. Se a batata do lugar é boa, com certeza o resto das coisas vão ser. Por quê? Porque eu gosto muito da batata frita. Batata frita é minha comida favorita. Se você vai num lugar e é batata isolada, então tipo... Com certeza o resto das coisas vão ser tão bom. Por que não foi difícil fazer uma batata frita boa? Agora é a hora da verdade. Eu já acostumava a comer um hambúrguer cortado no meio. Por que eu acho que a minha boca não comporta esse hambúrguer. Mas demorou, vamos lá. Já vem com papelzinho, mas é que eu sou fresca mesmo. Não, eu vou comer com papelzinho pra ensinar que também dá pra comer se você não é fresca. É, se você não sou eu, você pode. Vamos lá, vamos lá. Gente, esse negócio é enorme. É muito bom se morder. Olha, minha mordida foi melhor que a sua. Nossa, o que vocês falam. Ele é muito gostoso, de verdade. De verdade, ele é muito gostoso. Não tô nem fazendo isso. Mas a diferença é o pizza. Não é o pizza, mas a diferença. O molho de pimenta não é forte. Então se você gosta de pimenta, mas um cofé que comeu uma pimenta forte, ele não é muito forte. Então tá muito de boa. Tá na medida certa. Tá de boa pra até o pessoal que não tá acostumado com pimenta e comer. A cebola tá muito gostosa. Eu não sou fã de cebola. Eu não gosto de cebola caramelizada, mas ela tá com um doce bem docinho assim. Então, eu que não gosto, gostei. E ela que gosta, com certeza, gosta mais que eu, né? Gostei muito. E a cebola roxa também. A gente tá acostumado a ter a cebola normalzinha no rote da cebola roxa. Ela já tem um sabor específico. Caramelizada, ela fica melhor ainda. É muito bacana. E o ovo também, eu acho que você não gosta. Ele está muito bom, gente. Porque assim, eu não gosto daquele ovo porque ele não tá cozido. Mas ele tá ótimo. Pra mim tá uma maravilha. Eu acho que você pode pedir, inclusive, se você não quiser, nesse ponto. Mas pra mim ele tá ótimo. Aprovado. Uma pessoa muito sábia, apreciadora de hambúrguer, me ensinou que você come um hambúrguer assim. Porque você tem que sentir todos os sabores do hambúrguer. Não é assim que você come, é de lado. Alguém que eu não sei. Da onde que tirou isso? Fala isso pra mim todo dia. Então eu vou tentar. Posso comer um hambúrguer? Pera aí. Pera aí. É mais fácil? É muito mais difícil. Eu não vou nem tentar, porque o meu tem ovo. Mas é uma verdade. Eu tô sentindo um gosto de todas as coisas que eu não senti outra vez. Mas, gente, o meu tem ovo. Se eu tentar, vai te matar inteiro. Vai ficar uma... Se você é uma pessoa desenrofissada, tipo eu, eu não recomendo. Você vai derrubar tudo. Eu sempre derrubo tudo invariavelmente, então... A gente tem aqui mais pedidos. A produção tá aparecendo. Nós pedimos os outros dois hambúrgueres que tem nessa lista de quatro hambúrgueres coreanos. E, como sempre, como a gente falou já antes, um tem ovo e o outro não tem ovo. Fica feliz com isso aí. Com ovo sem ovo. É, a pessoa que come ovo é a pessoa que não manda. Eu pedi o bacon korean burger. E eu pedi o bacon ovo korean burger. Que, igual ao outro pedido que a gente fez, são iguais. A diferença é que tem ovo. E, dessa vez veio. Agora, a dificuldade para normais estão acontecendo aqui, ó. Que maravilha! Nossa, tá muito cheiroso! É! Você é louco, meu irmão? É que tá mais cheiroso que o outro. Talvez seja por causa que eu gosto muito do bacon e os outros sentirem o cheiro do bacon. E quando você nasceu? Como é aquela palavra? O pato? Não, não. Nariz. Quando você nasce com a dádiva dessa napa gigantesca, as coisas, quando o cheiro tá bem mais forte pra você. É, pra mim não é legal. É, pra mim não é legal. Eu queria que vocês sentirem o cheiro. Tá muito gostoso. Hummm. Hummm. Nossa. Vocês conseguem fazer isso? Analisando. Gente, o hambúrguer está com queso e embaixo do queso. Quer preencher isso aí? Vai. Bate aí. Meu Deus. Gente... Como é que acaba? Prepreende. Ai, calma aí. Vai, demorou, vai. Prepreende. Nossa. Tô sentada até minha alma agora. Você viu a minha carta com queijo? Não tem problema. Não tem problema. Nossa senhora. Eu fiz uma escultura. É uma pintura do belisco. Gente... Esse hambúrguer tem muito mais pimenta que o outro. Eu acho que colocaram mais. Pra mim colocaram mais pimenta. Mas aqui eu gosto de pimenta. É que a profissão foi pedir e a profissão falou. Nu com ovo. Bate-a. Enfim. Tá com o bacon mesmo. Eu vou deixar a minha mãe por aí. É. Então, é verdade. Eu tava morrendo há cinco minutos. Tá gostoso mesmo. O gosto do bacon. Eu amo bacon. Então tá muito da hora. Eu vou comer um bacon sozinho. Só pra... Olha pra mão desse bacon, meu não senhora. Corta que eu não vou comer esse. Tem muita gordura. Vou pegar outro. Isso. Olha, eu vou comer um bacon. Eu aqui comendo o alface pra não fazer sujeira. Sério. Tá muito cheiroso esse bacon. Vou comer. Olha. Ai, tá muito bom. É muito bom. Eu amo muito bacon. Ele é a mesma coisa do outro hambúrguer. Só que eu tenho bacon. Então, se você quiser... Se você tiver problema, eu tenho a pessoa que não pode comer bacon. E aí você não precisa necessariamente pedir. Se você quer esse aqui, tem a outra opção que não tem bacon. Então, tá? Tá muito grosso esse hambúrguer. Ele veio ao ponto. Pra... 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 Bem de novo. Eu gosto muito desse ponto. Tá macio. Hum. Então, esse foi o review dos quatro hambúrgueres coreanos que tem aqui no Café Store. Eles estavam muito gostosos mesmo. Eu acho que, assim, se tivesse alguma coisa errada, a gente teria dito. Porque a gente é muito fresca pra comer. A gente chegou e trouxe em lugares pra comer. Mas esses hambúrgueres são realmente muito, muito bons. E tem várias opções. Pra quem não gosta de várias coisas, você pode pedir pra tirar. Ou já não tem. Então, você tem a opção. Exato. Mas se você quer tirar suas próprias conclusões, quer experimentar esses hambúrgueres ou outros hambúrgueres, ou uns chás, ou outros... Tem a opção dos hambúrgueres brasileiros. Sim. Tem o tchá, tem o café, tem tudo aqui. Então, você pode vir aqui. Não terá medo. Vai olhar o lugarzinho. É bonitinho. Vai sentir um cafezinho de dorama. Vai poder tirar várias selfies. Vai poder colocar recadinhos aqui atrás. Além de ser um lugar muito fácil de acesso. Porque é do lado do metódico Tiradentes. Então, dá pra vir andando. A gente vai deixar o endereço aqui pra você. A gente já falou do endereço, minha filha. Não, mas a gente vai deixar o endereço aqui. Não vamos deixar mais o endereço. Ele vai. Não vai ficar o endereço aqui. Nunca mais. Nunca mais. Vai removido. O horário de funcionamento deles é de segunda a sábado, das sete e meia às onze. E de domingo, das dez às seis. Então, assim, todos os dias, você não vai ficar desamparado. Pode vir que a porta vai estar aberta. A gente agradece ao Café Story e a Erika, que é a responsável aqui do Café Story, que fez essa parceria com o GriaPost. Pra deixar a gente vir aqui e fazer os reviews. Mostrar pro pessoal o que é a comida coreana, além do tradicional que eles já conhecem. E eu acho que vai ser muito legal, tanto pra gente quanto pra eles. Então a gente fica muito contente de vocês terem dado essa oportunidade. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like e deixem aqui embaixo o comentário se você quer ver mais comidas, que comidas você quer ver, pra gente ter essa noção pra poder fazer mais vídeos pra vocês. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. É isso. E aí se você quer também deixar seu amigo com vontade, marca ele no nosso post lá do Facebook. Chama ele e fala que ele tá de viva com hambúrguer pra você. É, ó, a gente vai fazer... A gente vai fazer um post com você. Marca o amigo que vai comprar hambúrguer em 10 minutos. É isso, gente. Tchau. Quase destruí a minha pintura do Obelisco aqui. Vou vender esse aqui, vocês vão ver. Tchau. Tchau, tchau.